Salve, rapaziada que já está com o dedinho coçando para pegar a vara de pescar e sair pelo mundo afora sem rumo! Que tal aquele tutorial esperto de Fishing Planet, hein? E hoje trazendo para vocês algumas dicas para pescar o Large Mount Bass, que até certo nível esse peixe era que nem caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouvi falar... É, ok, me desculpem por isso. Pois hoje você vai ver, vai ouvir falar, se vai comer daí eu já não sei. Então, senta na cadeira, deixa o carvão no fogo e follow me! Large Mount Bass são predadores de cor esverdeada e boca grande, como o próprio nome já diz, que se escondem no meio da vegetação para atuar em emboscadas para suas presas. Os jovens da sua espécie se alimentam na maioria das vezes de peixes menores, insetos e crustáceos de água doce. Os adultos, por outro lado, já tem um cardápio muito mais amplo, como peixes, caramujos, lagostas, sapos, cobras, salamandras, aves e até mesmo morcegos e filhotes de crocodilos. Sim, galera! O bicho é o diabo da Tasmânia! Come de tudo sem dó nem piedade! Para pescar esse cumilão, vamos precisar de uma vara do tipo spinning. Essa minha aguenta até 3,4 kg. Vamos precisar de um molinete. Esse meu ainda vai dar para o gasto, pois aguenta até 2,3 kg. Uma linha de 0,25 mm e agora o mais importante. O Bass, por alguma razão, adora iscas do tipo jig, ou como conhecemos no Brasil, iscas de profundidade. Mas elas devem ser usadas com sabedoria para pegar os grandões. O melhor lugar para pegar esse peixe no Missouri é aqui em Last Songs of Summer, ou Últimas Músicas do Verão, se traduzido para o português. Percebam aqui que estou pescando às 9h40 da manhã, porém, por ser um predador, esse peixinho curte o sol mais intenso da tarde. Portanto, vamos ajustar a hora para, vamos ver, 17 horas. Vamos jogar a linha perto dessa vegetação e vamos trazendo pela costa. Se lembram que eu falei que as iscas de profundidade devem ser usadas com sabedoria? Pois é. O Bass fica hipnotizado por elas se utilizarmos o modelo Lift & Drop, que basicamente é puxar a linha com o botão esquerdo e dar uma puxada na vara com o botão direito do mouse. Após isso, deixar a isca afundar novamente e repetir todo o processo. Como pudemos ver, foi bem rápido para capturar um. Vamos conferir se é o nosso alvo. Bem, esse aqui ainda é filhote. Bora procurar a mãe dele, então. Opa, pescamos mais um. Viram como Lift & Drop é sucesso? Pelo tanto que ele está lutando, acredito que dessa vez não é filhote. E aqui está o nosso Large Mount Bass. Notem que a recompensa é quase o dobro dos filhotes e o XP é mais interessante do que aqueles peixes do Texas. Então é isso, pessoal. Espero que esse tutorial tenha esclarecido suas ideias e desejo a vocês uma ótima pescaria. Se gostou do vídeo e achou útil, dá uma curtida nele para dar mais visibilidade ao nosso projeto e se inscreve no canal para mais dicas, tutoriais e novidades do mundo dos games. Até a próxima! Até a próxima!